Já tentou colocar suas contas em ordem de tudo quanto foi jeito, mas não deu certo? Tentou aplicativo, planilha, usou caderno, anotou, sei lá onde, não deu certo. Tem envelope aí na sua casa? Envelope desse aqui comum? Eu vou te ensinar uma técnica usando envelopes que você vai botar suas contas em dia. Então, vem comigo que é sucesso! Olá, eu sou Patrícia Lages, especialista em finanças e autora do blog Bolsa Blindada. E hoje eu vou ensinar para você como organizar as suas contas usando a técnica dos envelopes. Para que serve a técnica dos envelopes? Simplesmente para que você traga de volta uma coisa que nós perdemos com o passar do tempo, que é a tangibilidade do dinheiro. Que palavra é essa, né? O que acontece? Antigamente, quando a gente comprava com dinheiro, nós tínhamos ali uma sensação de perda. Por quê? Quando você dava o dinheiro, você ficava sem o dinheiro, mas você trazia aquilo que você queria. Quando você ia lá com um monte de dinheiro e trazia uma sacolinha do supermercado, você falava, meu Deus, está tudo muito caro. Hoje, nós perdemos essa tangibilidade. Por quê? Você vai comprar com o cartão, você passa o cartão, volta com a compra e com o cartão. Então, você tem uma sensação que você não perdeu nada, que aquilo não te custou nada. Só que depois, vem lá a fatura e a gente arranca os cabelos, porque fala, meu Deus, não é possível que eu tenha gasto tanto assim. Então, a técnica dos envelopes vai ajudar a trazer essa tangibilidade do dinheiro de volta até você se habituar a fazer as melhores escolhas na hora de comprar e também para que você saiba distribuir melhor o seu dinheiro entre todas as contas que você precisa pagar. É mais fácil mostrando no exemplo. Então, eu vou dar dois exemplos para você. Um deles é de como organizar as contas pessoais, aquelas suas, que você paga, água, luz, o seu cartão de crédito, aluguel, etc. E as contas também, se você tem um micro ou um pequeno negócio. Dá para empregar a técnica dos envelopes e não deixar mais as contas sem pagar. Vamos ver o primeiro exemplo das contas pessoais. Organizando as contas pessoais. Essa técnica é a coisa mais fácil do mundo para ser colocada em prática. Por quê? Você tem aí 10 contas para pagar por mês? 15 contas para pagar por mês? Você vai pegar um envelope para cada conta que você tem a pagar. Então, tem 10 contas, vai pegar 10 envelopinhos e você vai escrever em cada envelope o nome de uma conta a pagar. Então, cartão de crédito, água, luz, supermercado e assim por diante. Tudo que você tem a pagar vai virar um envelopinho, ok? Aí, você está vendo esse numerozinho aqui do lado. O que é esse número? Isso daqui é a data de vencimento de cada conta. Então, escrever o nome da conta, coloca aqui, pequenininho, que dia vence essa conta. Então, cartão de crédito vence dia 5, a água vence dia 10, a luz dia 15 e o supermercado, eu costumo ir todo dia 20. Então, você vai botar aqui o número 20. Eu escolhi essas contas aqui justamente para te explicar o seguinte. Nenhuma dessas contas aqui tem um valor fixo, ok? Então, para essas contas que não tem valor fixo, que a gente fala, ah, eu sei lá quanto é que eu vou pagar, é aí que a gente acaba se enrolando. Então, a primeira dica já é você definir um valor que você pode gastar, por exemplo, no cartão de crédito e no supermercado, ok? Você vai pegar o teu orçamento e você vai olhar lá. Bom, se eu gastar mais do que 300 reais no meu cartão, vai escangalhar o meu orçamento. Então, eu tenho que dar um jeito de ficar dentro dos 300. Então, você já definiu um valor, cola aqui um post-it com o valorzinho que você já definiu. Se eu passar de 300, vai me complicar. Então, você já tem aqui qual é a conta, data de vencimento e o valor, ok? E isso você vai fazer com todas as outras contas. Ah, eu nunca sei quanto eu vou pagar de água, mas você pode olhar as contas anteriores. Digamos, você paga, sei lá, 35, 38 reais. Então, você vem aqui e já bota 40, que você já sabe que está dentro. A luz, a mesma coisa. Ah, mais ou menos 120. Então, você vai botar aqui o valor. Supermercado, a mesma coisa do que o cartão. Quanto é que eu preciso gastar de fato? Se eu passar de 500, vou me enrolar. Então, você marca aqui o valor, tá? Para você não sair do seu orçamento. E aí, o que você vai fazer? Pegar dinheiro, dinheiro de verdade, para voltar à tangibilidade do dinheiro e vai colocar dentro dos envelopes. Então, 300 reais é para pagar a minha fatura do cartão no dia 5. Vou pegar 40 reais, colocar aqui dentro os 40 reais, porque dia 10 eu tenho que pagar a água. E assim por diante. O que isso te ajuda? Primeiro, vai te mostrar uma forma de você dividir de fato ali na prática o seu dinheiro. Então, pegou o seu salário, um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para lá. O que pode acontecer aí? Pode faltar dinheiro. Hoje, comecinho do mês, digamos, você fala Meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para pagar lá o supermercado, por exemplo. Está me sobrando só 300. E agora? Quando você vê isso no começo do mês e você ainda tem lá 15, 20 dias até chegar a conta que você tem que pagar, ou a compra que você tem que fazer, você pelo menos tem esse tempinho para tomar alguma atitude. O que eu posso fazer? Eu vou vender alguma coisa? Eu vou fazer uma renda extra? Então, de antemão, você já vê se o dinheiro está faltando. E se o dinheiro está sobrando, você de fato vai saber exatamente quanto está sobrando. Você não vai pegar o salário todo, achar que está rica, sair gastando e depois falta para pagar as contas essenciais. Fazendo isso daqui, você já vai ter uma noção muito exata se o teu dinheiro está sobrando, está faltando e se você precisa tomar alguma atitude para fazer esse dinheiro dar uma esticadinha. Aí você pode pensar assim, peraí, mas eu não tenho salário. Eu trabalho freelancer, né? Ou, de repente, eu tenho o meu negócio, eu nunca sei quanto é que eu vou ganhar. Como é que eu faço? Essa técnica funciona para isso? Funciona e é o que eu vou te explicar agora. Organizando as contas do seu negócio Bom, para você que tem o seu próprio negócio, seja ele pequeno ou micro ou você que é o seu próprio negócio, você é freelancer, né? Trabalha aí vendendo alguma coisa ou prestando algum serviço é muito fácil de se enrolar nas contas justamente porque você não tem nenhuma data e nenhum valor fixo para receber. Você vai recebendo ao longo do mês e tudo ali de picadinho. Então é esse picadinho que vai chegando na sua mão que você, de repente, sei lá, recebeu R$100 Aí, no mesmo dia que você recebeu R$100 de alguém chegou uma conta lá para você pagar de R$90 Aí você fala, ah, eu tenho R$100, eu pago E aí você não fez de fato ali um controle financeiro O dinheiro vai entrando e você vai pagando e fica aquela bagunça Então a técnica dos envelopes é excelente para você que recebe aí picadinho Por quê? Recebeu dinheiro, você já vai colocar, né? Separar nos seus envelopes e você sabe que aquele dinheiro não é seu Então eu vou usar aqui um exemplo de uma pessoa que faz bombons para vender Digamos que ela compra embalagem dos bombons os recheios, chocolate e tem uma ajudante Então cada continha é um envelopinho igual a gente viu anteriormente Você vai colocar lá a data de vencimento e vai colocar aqui o valor a pagar No que isso te ajuda? Que se você tem essa conta de R$180 de embalagem para pagar E você recebeu R$200, aqueles R$200 você sabe que já não são seus Por quê? R$180 vem para cá, já não é mais seu Garantido aqui no envelopinho só esperando o dia 6 chegar Para você pagar as embalagens Aí sobrou R$20 Sobrou nada Tem aqui os recheios para pagar no dia 10 Então você vai pegar aqueles R$20 Vai colocar aqui dentro e vai saber que ainda está faltando mais R$200 Ok? Ah, entrou mais R$100 Bota aqui Então já tenho R$120, está faltando só R$100 Ah, entrou mais R$50 Coloca aqui, está faltando mais R$50 Então assim você vai juntando esse dinheiro Para garantir que o seu negócio não pare Porque se você não pagar o recheio A hora que você tiver que comprar novamente O fornecedor não vai te vender Porque você está devendo Fazendo isso daqui Você vai juntando o dinheiro Sabe até que dia que você tem que ter aquele valor E você não deixa de pagar as suas contas E assim por diante Isso ajuda muitíssimo A você que tem um micro negócio E que está com as contas bagunçadas E a você também Que não tem uma empresa Mas você trabalha frila E tem que fazer isso com as suas contas pessoais Receber um dinheiro Bota lá para pagar a sua conta pessoal E vai fazendo igual a gente falou aqui Colocando ainda que seja de pouquinho Vai recebendo Vai juntando E aí você não deixa de pagar as suas contas E para vocês que me perguntam sempre Patrícia, você coloca em prática aí As dicas que você dá para a gente? Você usa mesmo essas técnicas que você ensina? Para te mostrar que eu uso sim Está aqui ó Dois dos meus envelopinhos O que é isso aqui? Eu tenho uma loja virtual lá no meu blog No bolsablindada.com.br Onde eu vendo os meus livros E os meus livros eu compro Da editora que os publica Que é a Thomas Nelson Então eu também vou recebendo picadinho Eu nunca sei quantos livros eu vou vender Que dia que eu vou vender Que dia que eu vou receber O que eu sei? Que eu tenho um dia para pagar Então a medida que vai entrando o dinheiro Eu coloco aqui ó Um cálculozinho de quanto eu tenho que pagar Neste mês Vou juntando aqui o dinheiro Aliás gente, nota de 100 Deixa eu mostrar Porque não é sempre que a gente vê né Até eu aqui não é muito comum de ver Então deixa eu dar uma última olhada nela Está aqui o que eu tenho para pagar Vou juntando a medida que vai entrando Chega lá o dia de vencimento Está aqui, não preciso arrancar meus cabelos Está lá, bonitinho para pagar E esse outro aqui É o envelope da viagem Porque sempre que eu vou fazer uma viagem Apesar de que eu uso bastante o cartão de crédito Para pagar o táxi, o hotel Alimentação, esse tipo de coisa Já aconteceu comigo do cartão não passar Clonaram o meu cartão Quando eu fui passar Não estava funcionando E eu fiquei na mão Nunca mais faço isso Agora eu pego um dinheirinho Boto aqui no envelopinho Sempre que eu vou viajar Eu levo esse envelope Porque deu algum problema no cartão Está aqui o dinheiro E eu não fico na mão Então para você que quer mais dicas Sobre finanças Faz uma visitinha no meu blog No bolsablindada.com.br E aqui no Youtube Toda terça-feira Às 20 horas Tem vídeo novo Eu espero você Um beijo e até lá Tchau 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 Tchau